E aí galera, isso aqui é um novo vídeo, vou continuar aqui Bom, estou só webcam, beleza, viu? Vou tentar ver se eu encontro a berruga do Nether Pra me fazer a porção de sobreviver embaixo d'água, né? Vou ver se eu consigo fazer essa porção Só que eu vou minerar no Nether, tá? Então vai demorar Vou ver se eu faço um pouco de mineração no Nether Pra ver se eu acho alguma... Porque no vídeo anterior eu tentei ver se eu encontrava Lá nas fortalezas, na fortaleza que se encontra eles, né? Mas só que eu não consigo encontrar Eu naquela fortaleza, vou ver se eu encontro outra fortaleza Então vou ir minerando aleatoriamente Pra ver se eu encontro, entendeu? Só não posso cair na lava Só não posso cair na lava Aí eu vou deixar alguns itens aqui, né? Bom, deixei tudo aqui, vou lá Lembrando que quem gostar já deixa o like, hein, galera? Não esqueça de deixar o like Vou deixar esses ferros aqui Eu minerei um pouco, vou pegar ferro Mas o ferro já tá acabando de novo Depois eu vou minerar bastante pra me achar bastante ferro Que eu vou ter que fazer trilho Balde Espada de ferro, acho que vou deixar aqui Meu baú Separei esses itens aqui tudo, né? Mais ou menos, né? Fiz um portal aqui, mas engraçado Que sai no mesmo portal lá do prédio Eu vou destruir aqui Eu vou destruir aquele do prédio lá Fica nesse aqui Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa Ah, tem que colocar o capacete e a roupa Por causa do... Esqueci, eu vi que os móveis estão me atacando Tem que ser um peitoral, tem que ser um capacete Deixa eu ver se eu chego um peitoral encantado aqui Vou arrumar isso quanto a espinha aqui É ouro, né? Vou pegar ouro aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, eu fiz errado, mas tá bom Esse aqui que eu vou pegar Tô bem perdido aqui, não, não é? Deixa eu ver se eu for aqui Pra roupa ter que o ouro tá bom, sabia? Tô a bota Eu boto, acho que não tem nenhuma bota mais aqui Vou fazer uma bota de ouro, né? Vou ver se eu consigo encantar ela Deixa eu ver alguma coisa boa aqui com o livro pra não usar Queda pena é bom Só que eu ia usar Algo melhor, proteção Acho que eu vou usar assim Tô, tê, 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 tê Bom, galera, vou tirar o microfone agora, beleza? Tê, 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 tê Tê, 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 tê tê, tê tê, tê 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 t Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí